Fala galera, vocês todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou estar mostrando dois aplicativos que tá pagando 25 reais pelo cadastro Não precisa estar gastando nada e tá fazendo depósito nenhum É só se cadastrar, já vai estar começando com 25 reais direto na sua conta Vou estar mostrando aqui tudo pra vocês, então fica até o final Pra não estar perdendo nenhum detalhe e faturar uma grana aqui junto comigo E também se você gosta do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o seu like E se é novo, caldo de paraquedas nesse vídeo Se inscreve, ativa o sininho das notificações Porque todo dia eu trago várias dicas de como ganhar dinheiro na internet Totalmente de graça aqui pra vocês E também se quiser ganhar dinheiro com o nosso grupo do Facebook E o nosso grupo do Telegram, vou estar deixando os links aqui na descrição Lá você pode estar divulgando seus sites, seus aplicativos Fica à vontade, inclusive o pessoal posta muita promoção E é aplicativo novo lá, então vale a pena participar Pra estar ganhando dinheiro junto com a gente lá no grupo E agora vamos deixar de enrolação Bora lá pro vídeo que eu vou estar mostrando Como que você vai estar se cadastrando e faturando uma grana aqui com esse app E também vou deixar aqui na descrição o curso gratuito Que vai se dar o passo a passo pra você estar faturando de mil a três mil na internet Todos os meses no conforto da sua casa São quatro vídeos que vai ensinar tudo pra vocês Mesmo sendo total iniciante Então clica no link, aproveita que ainda tem vaga disponível pra vocês E como eu falei no começo do vídeo Esses dois aplicativos vão estar pagando 25 reais Só pra estar criando a conta nele E é totalmente graça E além disso, cara, dá pra você estar fazendo uma bola de neve Dá pra você utilizar outras pessoas Pra elas estarem ganhando dinheiro aqui com essas plataformas E você vai estar ganhando em cima dela Você ganha uma porcentagem que eu vou ensinar aqui tudo pra vocês também Como vai estar ativando essa estratégia E eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado Mas muito importante Antes de clicar, assiste o vídeo até o final Pra você ver como funciona Como que vai sacar E depois se interessar, cara Volta aqui e segue o passo a passo E a primeira plataforma é essa daqui Que vai estar dando bônus pra gente de 2 dólares Só pra estar criando a conta E esses 2 dólares aqui convertendo pra real Tá dando aqui mais do que 10 reais Então tá valendo muito a pena se cadastrar nessa plataforma E a gente consegue sacar direto pra nossa conta do Paypal Pra isso, basta vir aqui, ó Colocar um e-mail Vai estar criando uma senha E vai estar colocando esse caption aqui E vai marcar também que você concorda com os termos aqui da plataforma Depois é só clicar em cadastrar Eles vão estar enviando um e-mail pra vocês, galera Só você confirmar o e-mail Já vai aparecer essa mensagem aqui, ó Parabéns, você ganhou 2 dólares E depois, quando acessar a sua conta Já vai estar aqui os 2 dólares Direto no seu saldo Aqui embaixo eu vou mostrar aqui, ó Bônus de inscrição E os 2 dólares que a gente ganhou aqui Só por estar se cadastrando E agora como que ganha mais dinheiro Aqui com essa plataforma, cara Totalmente graça Basta vir aqui, ó Nessa opção de ganhar dinheiro E aqui vai mostrar todas as tarefas Que todo dia vai ter aqui Pra gente completar E tá ganhando em dólar Essa primeira tarefa aqui, ó A gente vai estar preenchendo o perfil E vai estar recebendo 50 centavos de dólar Essa outra tarefa aqui, ó Vai estar respondendo uma pesquisa E vai receber 65 centavos de dólar Essa outra aqui também é uma pesquisa Que tá pagando 75 centavos de dólar E essa outra pesquisa paga 80 centavos de dólar Mas calma, se você não gosta de pesquisa Eu vou estar mostrando aqui uma estratégia Que a gente vai estar utilizando Essa plataforma Pra estar ensinando outras pessoas A ganhar dinheiro aqui Elas vão estar respondendo a pesquisa Pra gente E a gente vai estar ganhando Uma porcentagem em cima delas Então fica até o final Que essa estratégia aqui funciona muito E dá pra gente ganhar Muita grana aqui com esse site E essas pesquisas aqui São muito simples Ele vai estar perguntando Sobre coisas que você utiliza As compras que você faz, cara Então responde honestamente Pra você estar recebendo aqui Os valores de cada resposta aqui De cada pesquisa que você completar Então como vocês podem ver Tem muita pesquisa E todo dia vai estar gerando Novos ganhos aqui pra gente Então basta responder todo dia Pra você estar faturando aqui Eu fiz uma soma aqui Mais ou menos, cara Dessas pesquisas aqui Completando tudo aqui Em um dia Que você consegue em uma hora Completar essas pesquisas aqui todas Vai estar gerando aqui Quase 10 dóis Somente com essas pesquisas aqui Fora as outras tarefas Que tem aqui dentro do aplicativo E ele não tem só pesquisa E tem outras tarefas também Que a gente pode estar completando aqui Por exemplo Tem essa aqui Que a gente vai estar participando Vai se inscrever aqui nessa plataforma E vai estar recebendo 1 dólar e 20 Só por estar se cadastrando aqui Dentro dessa empresa E aqui também Você pode estar baixando O aplicativo Completando oferta E assistindo o vídeo, cara Então tem várias tarefas Dentro desse app Pra gente estar faturando em dólar E agora eu vou estar mostrando Essa estratégia que a gente vai estar utilizando Colocando outras pessoas Pra responder essas pesquisas E baixar esses aplicativos E a gente vai estar ganhando dinheiro No automático Pra isso a gente vai voltar aqui Na página inicial E vai vir aqui nessa opção Convidar amigos Aqui galera Vai estar gerando um link exclusivo Pra cada pessoa Esse link aqui A gente vai estar ganhando 10% De ganhos de cada pessoa De tudo que a pessoa fizer Através desse aplicativo aqui Todas as tarefas que ela fizer Aqui dentro dele A gente vai estar recebendo 10% Dos ganhos dela Se a gente convidar 10 pessoas A gente vai estar recebendo 10% De tudo que ela fizer Quanto mais pessoas a gente convidar Mais grana a gente ganha No automático Com esse site E ele paga de verdade É um site totalmente confiável E além disso Ele dá esse bônus aqui De 2 dólares pelo cadastro A minha dica aqui É você pegar o seu link Tirar o print aqui Dessa página Que a gente vai estar recebendo Os 2 dólares pelo cadastro E divulga No nosso grupo do Facebook No nosso grupo do Telegram Cara Tem vários fóruns De renda extra Muita gente querendo Ganhar uma grana E esse site aqui Dá pra fazer uma ótima Renda extra Pra quem gosta de responder Pesquisa Completar essas tarefas E se você chegar agora Divulgar essa plataforma Que é uma plataforma nova Vai estar ganhando muita grana Porque as pessoas Vão fazer as tarefas E você vai estar ganhando Aqui uma porcentagem E essa porcentagem Que é vitalícia Não inspira Tudo que ela fizer Enquanto ela usar o site Você vai receber aqui 10% E pra sacar Basta vir aqui em retirada E vai aparecer aqui A opção pra gente colocar O valor de saque E o mínimo aqui Pra gente solicitar o saque Cara É de 30 dólares Então tem que estar acumulando Aqui completando Essa tarde Pra gente estar podendo Fazer o saque Aqui de 30 dólares Direto pra nossa conta do Paypal E muito importante Você tem que estar vindo Aqui em dados pessoais E vai estar vinculando A sua conta do Paypal Aqui já mostra Pra você estar colocando O e-mail da sua conta do Paypal Pra você estar solicitando O seu saque Então faz o cadastro Coloca tudo corretamente E responde As pesquisas de boa Ou então utiliza Essa estratégia Que pode estar ganhando No automático Utilizando outras pessoas E o segundo site Que está pagando 15 reais Pelo cadastro Eu vou estar deixando O link também Aqui na descrição E basta se cadastrar Já vai estar começando Com esses 15 reais E além disso Assim que acessar a plataforma Vai ter um banner Pra você verificar O seu perfil E receber mais 3 reais E depois vai aparecer Várias pesquisas Para você completar Tem pesquisa Que paga 7 reais 10 reais Paga muito bem Cara, esse site Que tem muito tempo E dá pra você fazer Uma ótima renda extra E também tem aquela opção De você pegar o seu link E convidar outras pessoas E ganhar uma porcentagem De tudo que ela fizer Então basicamente É a mesma coisa Do site anterior Mas só que isso aqui Já tem bastante tempo No mercado E paga muito bem também Você já pensou em ter Esses resultados Todos os dias Na sua conta Sem gravar vídeo E sem aparecer E melhor Tudo no conforto Da sua casa Isso não é uma pirâmide Financeira E nem uma forma milagrosa Que estão prometendo Por aí De ganhar dinheiro Assistindo vídeo No YouTube O que eu vou te mostrar É um novo negócio Que está fazendo Pessoas comuns Como eu e você A ter esse resultado Todos os dias E tudo com apenas Um celular E conexão com a internet Ou você pode estar escolhendo Se você vai querer Continuar trabalhando No seu emprego E ganhando um pouco De dinheiro Que mal dá Para você estar pagando As suas contas Ou você pode estar Mudando sua vida Ainda hoje E ganhando no mínimo 3 mil reais Todos os meses Nesse novo negócio Você não precisa ser Nenhum especialista E já pode estar Começando agora Vou deixar o WhatsApp Do meu amigo Tiago Gomes Na descrição Ele vai te mandar 4 aulas gratuitas Para você estar Começando ainda hoje E se você também quiser Ganhar um Pix de 10 reais Aqui do canal Para você estar participando É muito fácil Esse aqui é só O pagamento Que eu estou enviando Aqui para os inscritos Todos os dias Aqui cara Tem pagamento Tem Pix aqui De 50 reais 20 reais Todos os dias Aqui tem Pix Aqui enviado Para os inscritos Então se você quiser Participar É só você estar Inscrito aqui no canal Com todas as notificações Ativa Me seguindo lá no Instagram Enviando sua chave Pix lá no direct E também tem que estar Participando do nosso Grupo do Telegram Que eu sempre deixo O link aqui na edição Então faz esse passo Aí Que você pode estar recebendo Um Pix de 10 reais Ainda hoje Por esse vídeo aqui Beleza? Então comenta Sempre quando você Ver os vídeos aqui do canal Comenta Que aumenta mais A sua chance De estar ganhando aqui E se você já ganhou Pode estar comentando de novo Que você pode estar ganhando Também outras vezes Então galera É isso aí Espero que vocês Deixem gostar desse vídeo Se gostou Não esqueça De deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Porque todo dia Eu trago várias dicas De como ganhar dinheiro na internet Totalmente de graça Aqui para vocês Vou ficando por aqui Desejo boa sorte a todos Até o próximo vídeo E fui!